Oi, eu sou a Gil Brandão e o vídeo de hoje é com o novo Hyundai HB22 2022, que já está nas lojas, mais seguro e super conectado. Toda a linha 2022 chega mais segura e conectada. Todos os carros da família, o hatch, o HB20S e o sedã, o HB20X, o Aventureiro, todos eles passam a contar de série com 4 airbags e com os controles de tração e estabilidade. A lista de equipamentos também está mais recheada. Agora a câmera de ré é item de série nas versões Evolution 1.0. E a partir das versões Evolution 1.0 Turbo, você tem também de série o alerta e frenagem autônomo e o alerta de mudança de faixa. Além disso, toda a linha continua saindo com várias opções de motor e câmbio. Você tem o motor 1.0 de 80 cavalos, tem também o 1.6 mais potente de 128 cavalos, ambos aspirados com opção de câmbio manual ou automático. E tem também a opção 1.0 turbinada de 120 cavalos com câmbio automático de 6 marchas nas versões Topo de Linha. No interior chamam muita atenção os materiais utilizados no painel frontal, nos painéis de porta e nos detalhes de acabamento. O novo quadro de instrumentos digital, junto com o Blue Media com a tela de 8 polegadas, com acesso para Android Auto e Apple CarPlay, passam a sensação de modernidade, ainda mais agora com o novo sistema de carro conectado, o Blue Link. Através de um aplicativo instalado no celular, você acessa informações do computador de bordo e várias outras funções do carro de forma remota, de qualquer lugar onde você estiver. Esse serviço é oferecido como opcional nas versões Evolution 1.0, tanto do hatch quanto do sedã, mas é de série nas versões Topo de Linha, nas versões melhor equipadas. O serviço de carro conectado Blue Link é oferecido grátis durante seis meses. Após esse prazo, você não vai querer ficar sem. A Hyundai oferece assinatura com a Vivo, em pacote único, com preço super acessível, R$ 29,90 por mês, ou seja, menos de R$ 1,00 por dia e não tem fidelização. Você pode fazer o cancelamento do serviço na hora que você quiser, bem ao estilo Netflix. Entre as funcionalidades do Blue Link, eu destaco o diagnóstico do veículo, que você acessa direto no multimídia. Todas as outras funções, você vai acessar direto pelo aplicativo no celular. Funções como Alarme e o Find My Car, Encontre Meu Carro. São funções tão úteis na sua rotina, que depois que você acostuma, dificilmente você abre mão. Todos os carros da família HB20 com Blue Link oferecem agora assistência 24 horas SOS direto no botão, aqui no espelho retrovisor interno. Em caso de acionamento dos airbags, a central recebe uma notificação automática de colisão. E em caso de acidente grave, a central envia uma ambulância. O Blue Link também oferece os serviços de rastreamento e imobilização do veículo. Em caso de roubo, você pode fazer o contato telefônico com a central e pedir a localização exata do veículo, ajudando na recuperação do seu bem. E também pode fazer a imobilização. Nesse caso, você ativa o sistema pela central e o carro é impedido de dar partida novamente. Além das funções de emergência, você consegue também, através do aplicativo do Blue Link no seu celular, de forma remota, fazer a partida do motor de qualquer lugar onde você esteja. Dá para travar e destravar as portas, abrir e fechar os vidros. Demais, né? Quem gostou das novidades, deixa o like e não esquece o joinha. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que a gente responde. Se inscreve no canal da Hyundai, que aqui tem sempre vídeo novo com as novidades da marca. Por hoje é só. Gil Brandão fica por aqui. Você fica agora com um beijo super instalado. Fui! Fui!